Toda vez que eu estou em oração, eu fico pensando sobre os ensinamentos de Deus, principalmente sobre ser bom e agir com justiça. Mas eu nunca sei se eu estou sendo boa o suficiente. Aí eu tenho uma dúvida, como que a pessoa pode separar se a ação dela é boa ou má? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom estar aqui com você para falar sobre coisas da fé. Jesus ensinou, muitas vezes, aqueles que desejavam fazer o mal a fazerem o bem. Por isso nós testemunhamos que ele passou na vida das pessoas fazendo o bem e por isso ainda hoje continua passando pela vida de muitas pessoas fazendo o bem. Por isso, como seus discípulos, nós devemos nos assemelhar a ele. Assemelhar-se a Cristo significa ter os mesmos sentimentos que Jesus teve. Por isso, quando queremos meditar e refletir se os nossos gestos são bons ou maus, nós devemos olhar a vida de Cristo e perceber se a sua vida está se refletindo na nossa vida, nos nossos gestos e atitudes para com os nossos irmãos e irmãs. Como cristãos, somos chamados a passar pela vida das pessoas fazendo sempre o bem. E se nós fazemos o bem, significa que estamos escolhendo a pessoa de Jesus Cristo. Estamos nos deixando guiar pelos seus sentimentos. Estamos sendo iluminados nesta vida pela sua palavra. Palavra que é palavra de esperança para cada um de nós. Agora, se nos deixamos levar por outras palavras que não são as palavras de Cristo, certamente iremos mergulhar no mundo do egoísmo. E se mergulhamos no mundo do egoísmo, deixamos de fazer o bem. Por consequência, os nossos gestos, as nossas atitudes, se tornam canais do mal na vida das pessoas. Fomos criados para o bem. Fomos criados para passar, assim como Cristo, pela vida das pessoas, promovendo sempre a justiça e a fraternidade. Deixemos-nos guiar por Jesus Cristo. Ah, Padre Rodrigo, interessante. Mas o importante é a gente sempre querer ser melhor todos os dias, né? Muito obrigada por mais essa resposta, viu? E você aí de casa que tem alguma pergunta também, pode mandar que o Padre Rodrigo, olha, você viu, né? Responde tudo pra gente. Responde tudo pra gente. Responde tudo pra gente. Responde pra gente. Vamos lá.